Olá, queridas educadoras, bem-vindas ao mês de junho. Este mês, todas vocês já puderam ver que está muito especial. O plano nos traz muitas ensinanças muito importantes para nossos pequenos. E daí, educadoras, nós outras estaremos enfocadas a ensinar nossos meninos a evangelizar. A falar do amor de Deus a seus amiguitos, a um amiguito que está triste, com um amiguito de sua escola que é um pouco tímido. Estaremos ensinando, explicando a importância de falar de Jesus a todos aqueles que estão a nosso arrededor. Por este motivo, educadoras, como um incentivo, preparamos aqui um tarjetão. As ciências, educadoras, vocês todas vão receber esse tarjetão. Estará aqui nos comentários do Facebook das educadoras. E, mira que interessante, aqui, preparamos a primeira semana, a segunda semana, a terceira e a quarta semana do mês de junho. Cada menino vai receber esse tarjetão e vamos explicar a eles que, se na primeira semana do mês de junho, eles falaram de Jesus para um amiguito e também invitaram para vir a Laiberi, eles vão ganhar uma carita feliz, como vocês veem aqui. Eles vão ganhar uma carita feliz a cada semana que falam de Jesus a um amiguito, mais amiguitos. Estaremos colocando nos comentários invitações para que vocês possam imprimir e regalar aos pequenos, para que eles, então, evangelizem e invitem seus amiguitos. Además, se gostem, podem também regalar gorritas para que eles possam invitar e regalar a seus amiguitos. Educadoras, já veem que é muito importante e é uma ensinança que o Senhor Jesus nos mostra através de grandes delitos que devemos de ganhar almas. Se nossos pequenos, desetiquitos, entendem essa voluntária de Deus, então, eles vão crescer ganhando almas para o nosso Senhor Jesus. Vão salvar almas, desetiquitos, e quando crescem, então, vocês poderão ser muito usados por nosso Deus. Cada semana que o menino cumpre, ele vai, você vai colocar uma carita feliz. E, además, todos vão receber este paguetão, e aqui, eles vão colocar em uma classe, suba o recito, porque assim diz, Eu, fulano, vou falar de Jesus para meus amiguitos durante o mês de junho. Educadoras, enfoca muito o tema do paguetão, não permita que eles se olvidem. A cada dia da semana, recuerda a eles, diga para eles cuidar do paguetão, e domingo, traer o paguetão. E, quizá, traer com ele também um amiguito. De acordo? Educadoras, estaremos trabalhando, enfocadas em ganar almas. E, claro, se nós outras vivemos isso, podemos passar isso para nossos pequenos. Com muita sabedoria, jamais vamos orientar os meninos que salvem solitos à la calle para evangelizar. Isso tem que ser a presença de seus papás, de sua irmã mais grande, e assim sucessivamente. De acordo? Estou insegura que será uma bendição. E vocês, educadores? Espero ver os comentários de vocês em Facebook das educadoras. Deus nos bendiga grandemente e nos vemos em próximo mês. Tchau!